Continuando aqui Ciclodod Passarela baixo Redondo resolvido na base Base CT foi morto Pelo Noic Garantindo aqui seu segundo abate Finalizando também o Noic E vingando a morte ali do Ciclodod Major 7 Conseguindo aqui um abate Em cima do Brother Wow Javi foi muito cotável Não conseguiu levar o seu Double Ciclodod foi mais rápido E ao finalizar o Play-U Conseguindo o seu Double aqui em cima do Gohack Major 7 Recarregando Essa P90 Aguardando Está ali no carrinho Não vai ruxar Está preferindo marcar posicionamento O Danny Boy com 87 HP 93 de colete Simplesmente aguardando Ele dar a cara mais uma vez Uma balita Ele finaliza ele Ele consegue essa transformação Não foi pra cima dele Ele foi buscar O Danny Boy finalizou o Major 7 O último vivo está na base CT Isso Redondeza da base CT Sendo o Kish Com 40 de HP 92 de colete Está mais favorável Do que o Danny Boy O Danny Boy já desistiu De desarmar o seu quarto Está simplesmente Tentando tirar uma arma Possivelmente Morre por uma explosão Não levou nenhum dano Nessa explosão E ambos Seguram sua cara O Danny Boy Com essa Danger Zone E o Kish Com aquela Ivory Linda Linda de doer 10 a 4 Placar Para a equipe terrorista Halftime acabou de iniciar Agora há pouco Já foi bangado aqui o Danny Boy Possivelmente aguardando Um abaixo ali do quadrado Consegue finalizar um Está indo Estava indo Sentindo o seu segundo abate Porém o Brother Wall Já tinha levado o Kish Major 7 Com seu Double Finalizando o Play 1 Vingando a morte do Paranoic Último vivo Sendo o Major 7 Dessa equipe TR Já com a C4 Vai fazer uma rotacionada Para dentro do Bomb Site B Nice Stratus dele Pois ele tem tempo de sobra Mas esse tempo de sobra Não vai ser o seu favor Equipe CT Com 40 segundos Para pensar Está tranquilinha Major 7 Já espotou um ali Redondeza do quadrado Proximidade do Bomb Site A Aguardando um avanço aqui Pela base CT Possivelmente encontre esse abate Não conseguiu Conseguiu após muita pinada Mas restando para ele Só 11 de HP Finalizou o gohack Falta levar mais 2 Ciclogod Deu um cover Enquanto o Brother Wall Desarmava aquela C4 E o Ciclogod Conseguiu uma finalização Em cima do Major 7 Nice Teamwork Isso ai que é um time play Tá certo Tem que jogar é assim mesmo Porém 3 contra 1 Situação Meio complicada Ali era só um rush Pronto Brother Wall Já foi Foi bangado Redondeza do quadrado Mandando vários Prepar Para aqui FTR Fiche Conseguindo finalizar O Danny Boy Que estava ponte CT Com essa HE Brother Wall Aguardando um avanço E não Foi um avanço em cima dele Foi buscar E acabou sendo punido Play U Levou um Kish Finalizando seu trouble Major 7 Também conseguindo finalizar O Ciclogod Contra ela M4 Já dropou ela Pegou a Danger Zone AK AK Danger Zone Situação 4v2 C4 ainda não está no chão Os 2 contra-terroristas Estão situados aqui No Bombsite A Kish Meladíssimo Play U Estou colocando o bonde Estou colocando o bonde Porra 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 Play U Finaliza 1 E Kish Com Caralho Que HS Que ele deu ali Mas Como vai o ditado Você dá um HS Aqui Você leva um ali Tomou um HS Do Play U Mas Que bala Que Bala Que ele deu ali Em cima Não sei bem dizer Quem foi Mas Barando aquela smoke Um HS Daquele Foi Sensacional Sensacional Play U Tentando aqui Tirar algumas armas Pois Ele já Atenção De que a C4 Não dava mais tempo De desarmar Quase 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 Conseguiu arrancar uma arma ali Aliás Conseguiu Não, não, não Ele foi morto pelas costas 11 A5 O Flacar atualmente Desconectado De que Seja Segura Desconectado Mas Tudo Bem A gente Releva isso Às vezes Por conta Do Recoil por conta da distância Paranoia que finalizou O ciclo guard, porém foi finalizado Logo seguido pelo play-up Major 7 conseguindo Levar o Duniboy, Kish Finalizou o play-up Gol hack com F FP6 fez um puta de um Strike em cima do Major 7 Que desprevenido, foi ali Tentar plantar a C4 Ou Foi um belo de um fake Não, fake é o caralho Foi desprevenido Kish conseguindo o final de um buraco Procurando o seu segundo abate aqui agora Vai tentar de equipe Barando tudo E ao puxar a faca Acabou sendo morto pelo Brother Wow Garantiu aqui o sexto ponto Parece a equipe CT 11 a 6 Não sei, o jogo não está igualado Mas com certeza também não está nada tedioso E o aguardando um avanço Acabou de tomar um HE no pé Tomou 24 de dano 6 pro colete Já escutou na casa O que ele já vai dando um avanço O que ele já vai dar um avanço O que ele já vai dar um avanço Não consegue finalizar ele Preferiu deixar que a C4 fosse contada Ganhou assistência a porta no meu lado Finalizar o Rosqueta Conseguiu finalizar o Noik Ao tentar entrar na casa O que ele já vai dar um avanço O que ele já vai dar um avanço O pessoal já desarmado No início de ano Ciclogod finalizado pelo Kit É, eu acho que foi uma boa Stratus aí Permitiu que a C4 fosse plantada Pelo simples fato que o Bomba Site B já estava dominado E assim garantiu um round mais rápido Mais eficiente E ainda despertou muito desespero Na equipe terrorista Noik já conseguiu o primeiro abate E fez abrir esse placar Brother Wow também Finalizando o Rosqueta Ciclogod e Playu Conseguiram um abate aqui Em cima desse CR A Jorstack finalizando o Playu Vingando a morte ali do terrorista Que havia morrido Situação rapidamente Sempre é rapidamente Se torna desigualada Em relação aos players Mas a Jorstack já tomou Alguns tiros de lado Sobrando 5.58 26 agora Após essa trocação de tiro Para o Ciclogod Conseguiu levar melhor Porém o Brother Wow Foi e finalizou O Costinha Também garantiu aqui O seu oitavo ponto Para essa equipe CT Possivelmente Veremos um comeback aqui Playu Possivelmente vai dar uma desigualdade Noik não conseguiu Finalizar o Ciclogod Aliás Noik Finalizando o Ciclogod Quem não conseguiu Foi o Ciclogod Que estava ali Tentando arriscar aquela Alp Ossqueta com o SFP6 Finalizando o Gohack Fitch e Fitch Sendo finalizado por Dois Contra-terroristas Situação 3v3 Brother Wow É de vidro Da base CT Já vai fazer um undercragem Para dentro do Bomb Site A Bomb Site B Já avistou um Conseguiu finalizar o Rosqueta Permanecendo aqui Com 100 de vidro 82 de colete Está indo atrás No seu segundo avanço Segundo abaixo Conseguiu ali Cagado Cagado Finalizando mais o Alphite Playu também Garantiu que a Ciclogod Fosse desarmada Com sucesso Finalizando O TR Que vinha ali Pela banana E Acho que já é o Quinto round Quinto ou quarto round Consecutivo Que esses Contra-terroristas Não perdem Uma Contra-terroristas Estão conseguindo jogar Muito bem Nessa marcação Apesar de que Tem um sim Que estão forçando Aquele avance Playu já Espotou um aqui Na ponte meio Ciclogod Finalizou ele Não deixou Com Com que o Yu Tivesse a chance Desse abate Porém Ele de Alp Talvez Consiga encontrar um Donny Boy Conseguiu finalizar O Paranoide Nice Nice HS Dado em cima Do Rosqueta Já vai Rotacionando Major 7 Donny Boy Conseguiu no abate Finalizando Major 7 Mais Meladíssimo Com 15 de vida Mas isso Não importa Pois já Garantiu O décimo Ponto Para essa equipe Contra-terrorista E Possivelmente O sexto Ou quinto Round Consecutivo Que eles Não Perdem Nua Tá jogando demais Tá jogando demais O seu kit CP Já finalizou Um Conseguiu O seu segundo Abate Ambos Kit e Kishi Sendo morto Pelo mesmo Contra-terrorista Fez o limpo Ali Major 7 Tá fazendo Um avanço Aqui Ponte C Ponte R Do Caminho De rato Conseguiu Um Cuta De um HS Dado em cima Ali Do Brother Wow Trabalhando Muito Com Teps Hoje Esse Major Major 7 Posqueta Com Essa P250 Consegue Finalizar O Duny Boy C4 Vai Ser Plantada Play Conseguiram Um Abate Em cima Do Major 7 Go Hack Marotamente Fazer Um Infiltragem Para dentro Do Bomb Site A Vão Garantir Que Essa C4 Seja Desarmada 11 11 Jogo Igual Nice Nice Comeback Caralho Jogaço Como eu disse Anteriormente O jogo Estava Tão Desfavorecido Tão Apertado O jogo Estava Desfavorecido Não Estava Tão Apertado Tão Acirrado Porém Estava Emocionante Não Estava Nada Percioso O Duny Boy Não Estava Finalizar O Rosteta Já Desplacar O Rato No Abate No Foi Possível Descadelo Meladíssimo Já Espotou Um Finalizou Ele Duny Boy Atrás Demais Esse Abate Tentando Garantir 12 Para Descadelo 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 E Acabou Acabou Sendo morto Pelo Duny Boy Décimo segundo ponto Para essa equipe Contra Terrorista Tentando 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 Uma Tentando Tentando De Virada De Virada Jogou muito Com esse 35 15 Tentando